Bom dia, 24 de outubro 2020, 9 horas da manhã aproximadamente, viemos trazer a comida do cachorrinho que está aqui no meio do lixo, morando aqui no lixo sozinho, ainda não conseguimos resgatar ele. Chegando aqui não estou identificando, não estou localizando ele, não consigo a olho no ver onde ele pode estar, mas a gente vai trocar a comida dele, a água e dar uma geralzona aqui para ver se a gente identifica onde ele pode estar escondido, porque aqui está um sol muito intenso e o cachorrinho morando aqui no meio do lixo. Nesse sol é muita crueldade, muita maldade. Não conseguimos ver nada, a casinha dele está ali. Olhando daqui parece que a comidinha que eu deixei ontem não está mais ali, quer dizer que ele deve ter comida. A vasilha de água também, eu deixei proteger a caixa. Como ele é um cachorrinho que está crescendo, ele é um cachorro que vai explorar o ambiente, ele não vai ficar parado o dia todo, então ele certamente está andando em algum lugar. Essa área aqui é uma área de reserva natural, mas acabou se transformando em um depósito de lixo da cidade, onde as pessoas sem conscientização acabam trazendo seus lixos domésticos para jogar aqui. Como ele é da cor da vegetação, fica muito difícil identificar onde ele pode estar. Eu estou vendo essa estrutura distante aqui, eu estou vendo que eu vou pegar um papelão ou um pedaço de tapa que eu venho lá embaixo, vou botar por cima para fazer uma sombra, um sombreado para fazer uma espécie de esconderijo de casinha, e se eu tiver alguma coisa assim, ele possa pelo menos escapar desse sol. Tem umas telhas de eternidade aqui, eu acho que eu posso botar em cima. Felizmente eu não consigo chegar às seis horas da manhã, então eu chego muito tarde, mas... Vou dar uma pausa aqui e vou mudar de visão, se cair a conexão a gente começa de novo. Aqui é o outro lado do lixo, você observa ali quanta garrafa, um saco de lixo doméstico mesmo, uma mala, jogaram uma mala aqui em centro, com essa tampa aqui, pode ser que tem sombra, acabei de achar uma tampa que vai servir de sombra para a casa, enquanto a gente não consegue resgatar ele, porque ele ainda não tem contato com pessoas, então ele acaba se escondendo quando ele vê gente, se eu fosse um cachorrinho eu procuraria uma sombra. Ok, temos aqui uma pausa, a conexão não caiu, consegui pegar o material ali do lixo, fiz uma caverninha ali, uma gruta com resto de guarda-roupa, resto de tijolo, plástico, papelão, todo o material que o pessoal descarrega aqui no entulho. Improvisadamente até o dia que a gente conseguir resgatar o filhotinho, espero que ele compreenda aqui e ele pode se abrigar aqui dentro. Não está de maravilhas, mas está mais ou menos assim. Deixei tudo fechadinho aqui, mas tem várias brechinhas pequenas onde ele pode tentar entrar. Tem a entradinha da frente aqui, caso ele consiga a comidinha dele que ficou ali. aqui, agora é a hora da gente dar uma voltinha, para ver se a gente localiza ele aqui em algum lugar. Estamos aqui no meio do lixão, Distrito Industrial de Petrolina, Pernambuco, o maior aterro sanitário do estado. Está aqui, uma área que era para ser ambiental, protegida, hoje é uma área que serve apenas como depósito de lixo. Como ele é da cor da vegetação, a gente tem que olhar bem atentamente para ver se não percebe ele por aqui. Vamos dar uma volta aqui, ver se a gente achou alguma coisa. Como eu disse mais cedo, como ele é um cachorrinho que está em fase de crescimento, ele não vai ficar parado. Ele vai explorar, ele vai correr, vai buscar, vai brincar sozinho. Sem contato com seres humanos, ele acaba se tornando um cachorrinho sempre assustado. Ontem de noite ele estava por aqui, a gente estava aqui. De noite a gente estava conseguindo ver ele, porque ele estava buscando sua casinha para descansar e se abrigar, se proteger. aqui é um ambiente muito perigoso, tem corujas, além de lixo, tem algumas corujas que voam aqui, que pegam os filhotes para comer, para levar para as pessoas que alimentam. Tem os outros cachorros que também passam fome e acabam tudo que encontra pela frente eles comem, inclusive os filhotes. Encontramos aqui uma caixa de som, olha para isso, isso aqui é um pé de plástico, a árvore cresce e a fruta dela que nasce é o plástico. essa caixinha de som aqui que trouxeram aqui exatamente para o meio do mato. Uma caixa de som, nossa senhora. Não tem nada dentro. Lembrando que se eu fosse um cachorrinho eu procuraria uma sombra para me abrigar desse sol que é aqui nessa região. Aí são as bombas dos políticos, malditos políticos, vários cachorros infartando com vários problemas dentro de casa, procurando abrigo dentro de casa, destroem jardins, destroem armários, destroem tudo para conseguir se esconder das bombas. que esses amaldiçoados políticos atacam aqui a cidade com essas bombas. É uma verdadeira faixa de Gaza. A gente vive numa guerra eterna. De um lado os políticos que fazem as leis que proíbem esse tipo de atitude, do outro lado os políticos que fazem porque sabem que tem imunidade e não podem sofrer nenhum tipo de represária. Não é que não pode se afastar muito da pista, mas ele possivelmente está abrigado aqui em algum lugar. Vamos dar uma volta aqui. Vamos voltar para o nosso ponto de origem. Tico! Você está onde, meu filho? Uma ninhada de filhotes que a gente encontrou uma vez. conseguimos adotar todos, com a ajuda de algumas pessoas que se sensibilizaram e estavam realmente precisando de um animalzinho em casa, adotaram, foram 11 filhotes, eles moravam dentro de um buraco por causa do calor, havia um buraco no subsolo e eles se encontravam lá dentro, foi difícil o resgate deles. Ele teve que cavar e chegar lá no fundo do buraco para conseguir fazer, e o buraco lá embaixo ia estar uns 50 graus de temperatura. Esse aqui é o nosso projeto de casinha, comidinha, água, esperar que ele coma né, vamos aguardar e beba água, beba muita água. Infelizmente não tem mais o que a gente possa fazer. Terminamos aqui nosso trabalho de hoje, de noite eu volto com mais uma comidinha, a trocar da água, e trouxer para que ele esteja por aqui, vou fazer uma virada de olhar aqui o outro lado logo antes de ir embora, chegamos aqui do outro lado, tá triste essa situação, vamos ver, vamos ver, vamos ver isso, as pessoas jogam o traca e depois queimam, a bomba dos malditos políticos, se alguém estiver ouvindo só um recado político que solta a bomba, não merece voto, não vote em política que solta a bomba. Vamos encerrar por aqui, com essa linda cena do maior ateu sanitário de Pernambuco, distrito industrial de Petrolina, vamos ver se de noite a gente consegue vir, consegue não, vamos ver se de noite a gente filmar, vai estar escuro de noite, vamos ver a forma de manhã, estamos aqui de novo. Um abraço, até mais tarde! Tchau! Tchau, tchau.